Nos próximos dias 30 e 31 desse mês acontece a segunda festa do café aqui no município de Cacoal. Para saber como que vai funcionar esse evento, vamos conversar aqui com o coordenador. Manuel, qual a logística desse evento, quais as atrações? Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa segunda festa do café, nós estamos preparando, Jefferson, uma grande festa, porque a cidade de Cacoal é conhecida como a capital do café. Em torno de 32% da economia de Cacoal vem do café. Então, o café para nós temos uma importância muito grande. E por isso, então, que a Prefeita Glaucione já está na segunda edição, a realização da segunda festa do café. Esse ano será uma festa muito bonita, uma festa que vai com certeza superar todas as expectativas, porque nós vamos ter grandes atrações e, assim, estamos trazendo as instituições para participar conosco dessa festa. Então, nós vamos levar igrejas, nós vamos ter, só estou dando exemplos, né? Rotary, né? O pessoal do Rotary, Laios, Sernic, que vão estar conosco lá, através de barracas de alimentação, ou até mesmo através de algumas tendas lá também, dando informação para a população. O AB também vai estar conosco. Então, uma festa realmente grandiosa. Nós estamos esperando realmente um grande público aí para a segunda festa do café. Então, o local do evento é o Espaço Beira Rio, aquele local realmente que ficou apto para os eventos aqui em Cacoal. Nos dias 30 e 31, dia 30, a partir das 15 horas, nós já estaremos lá atendendo a população. E às 20 e 30, a abertura oficial. No dia 31, o dia inteiro de visitação. As pessoas para visitarem o local, prestigiarem, também vai ter palestras acontecendo lá também. Vamos ter um local específico de palestra. E à noite, às 19h30, o concurso aí da Rainha do Café. E tem a dupla também, né? Wesley Maurício, aí da cidade de São Paulo, que vai estar fazendo um grande show aí para a população de Cacoal na sexta-feira, na abertura. Quem tiver dúvida em relação ao evento, tem algum contato? Sim, pode nos procurar aqui no gabinete da prefeita. Nós somos os responsáveis. Todas as secretarias estão envolvidas. E já queremos agradecer. Agradecer o empenho de todas as secretarias. E é realmente uma determinação da prefeita Glaucione que a gente faça uma festa, uma festa bonita. Porque a população merece, Gerson. A gente entende que precisa de saúde, educação, com certeza, infraestrutura. Mas a população também quer participar de eventos bonitos também. E merece, né? O povo de Cacoal, a nossa cidade de Cacoal. Nós somos a capital do café. E precisamos a cada dia mais afirmar isso aí para o estado de Rondônia. E por que não dizer também para todo o Brasil.